Próxima página Exercises Chant the sentences below Into the negative form Vamos mudar as frases Abaixo para a forma negativa Então I went to the amusement park With my friends O verbo principal Lembra que nós aprendemos Que quando eu mudo para o negativo Eu não uso mais o verbo conjugado Eu coloco ele na sua base Comum E se eu estou falando de negative form Eu uso did mais o not Did Então contraído fica I didn't E pego o verbo aqui Que é o principal que está conjugado Coloco ele na sua forma básica Então qual que é a forma básica do ente? É go Não é o verbo to go? Sim, é isso mesmo E aí você segue a frase To the amusement park with my friends I didn't go to the amusement park with my friends Esse Exercises Tem o CDzinho Então vamos para o 90 Vamos ouvir E ele vai falando E você vai escrevendo o que você ouve Tá bom? Então Exercises Exercises Perfeito Então muito fácil Um exercício como esse Porque ele até te dá a resposta No áudio Então é para você treinar bastante ouvido Eu sugiro que antes vocês façam sozinhos E depois vocês coloquem o áudio Para ver se está correto Exercises to what are the questions Então quais são as perguntas? Ele te dá uma resposta E você vai ter que montar a pergunta Lembrando Quando a pergunta Eu uso did Antes do sujeito Se ele fala assim I bought sunscreen at the drugstore Então Eu comprei filtro solar na farmácia Então o que ele vai perguntar? O que você comprou na farmácia? O que? É o what? Então você vai perguntar no passado O que você comprou o Não é o que você vai comprar O que você comprou Você já comprou É o passado Então ó Eu uso did E o Buy At the drugstore Tá? A mesma coisa Nas próximas questões Ele te dá They went downtown with some friends Então ele foi ao centro da cidade Com alguns amigos Você vai perguntar onde ele foi Certo? My parents went on a business trip Então meus Meus pais Foram A uma viagem de negócios Então você vai perguntar Where, né? Onde seus pais foram Certo? E assim por diante Tá bom? Answer the questions below É Responda as perguntas abaixo Tudo pessoal Tá bom? Personal, 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 personal Tudo pessoal Então ele vai te fazer uma pergunta E você vai responder De acordo com a tua realidade What did you do last summer vacation? Então o que você fez Nas últimas férias? E assim por diante Quando foi a última vez que você visitou seus avós? Did you have a difficult test at school last week? Você teve alguma prova difícil na escola na última semana? Quando foi a última vez que você foi para a praia? Quando foi a última vez que você foi para a praia? O que você fez no último final de semana? E aí No exercises for É a mesma coisa Só que a diferença Você vai perguntar para um amigo Ask your friend The provisional questions Então o que o seu amigo fez Nessas perguntas aqui? Você vai responder De acordo com o que o seu amigo Com a pessoa que você está entrevistando E você te respondeu Lembrando que Se não tem um amigo Pode ser virtual Se não tem um virtual Pode ser alguém da tua família Caso você não tenha alguém da tua família Que esteja próximo a você Que eu possa fazer essas perguntas Essas perguntas Você pode fingir que você mesmo é outra pessoa Usar a sua criatividade E responder de forma adequada Claro Não fazendo as respostas iguais a sua Para você treinar o seu vocabulário Tá bom? Na próxima página O nosso texto de leitura é I visited an amusement park Então O CD é o número 91 Vamos ouvir esse texto I visited an amusement park Last year I visited an amusement park I loved the roller coaster And the water park All the theme parks Have wonderful attractions And rides For both children And adults And future A variety of entertainment performances The park I visited last year Took me a whole day to visit I enjoyed having fun with my family A friend recommended That I grab a map of the park And make a plan of my day It was an incredible visit Because there were no crowds Or lines to slow us down My family and I loved it Because we basically have the entire park To ourselves Perfeito Então É um texto que fala também Que ele foi a um parque de diversões Ele vai falar sobre essa experiência dele Tá bom? Então Aqui começa a nossa interpretação de texto Exercises Based on text What are the new words? Então De acordo Baseado no novo texto Quais são as novas palavras? Novas palavras Palavras que eu não conheço Tá? Então você vai ler Ouvir E vai sublinhar As palavras que você não conhece E isso São respostas pessoais Porque para algumas pessoas Pode ser que conheça Determinadas palavras E outras ainda não Isso daqui É para você acrescentar No seu vocabulário Todas as palavras Que você não tem domínio ainda Coloca aqui Se quiser Pode colocar até o que ela significa Se você quiser gravar de uma forma Com significado Tá bom? Exercises to É para Answer the questions According to the text Então Responda as perguntas De acordo com o texto Interpretação de texto Todas as respostas Que você dará aqui Estão contidas Nesse texto De leitura Não pode ter Nada que não esteja aqui Tudo que você vai perguntar Aqui A resposta está aqui Tá? Então lê com cuidado E faça as respostas O highlights Que é aqueles pontos de luz São as dicas Ele começa a falar Sobre Possessive adjectives Então o que que Possessive adjectives O nome já fala Então são adjetivos De posse É quando fala Meu É seu É dele É dela Tá? Então vamos lá Meu Seu Dele Dela Tudo isso quer dizer Que a pessoa tem posse Se Posse é o que? É meu Eu falo que Não é de outra pessoa É meu Então Aquele Aquele objeto Pertence a uma pessoa Pertence a mim Nesse caso aqui Ou objeto Ou uma situação Ou pessoas Tá? Então A visita De my grandparent's Last year Eu visitei Quem? Os meus Os meus avós Não foram os seus avós Foram meus Ó My grandparent's Last year Tá? Last year Uma dica que eu dou É quando você usa Possessive adjectives Você sempre usa ele Ao meio da frase Relacionando ao objeto Ou a pessoa Que você está falando Ou a situação Aqui ó Vacation é uma situação Não é pessoa Nem objeto Vacation são férias É uma situação Então férias dela It's food Our visit Your friends Their toys Então sempre Algo Né? Objeto Toys São brinquedos Então é objeto Friends Pessoas Né? Your friends Seus amigos Ou situação Her vacation Tá? As séries dela E assim por diante Tem o áudio De como fala Esse Possessive Adjectives Vamos ouvi-los 92 Do nosso Aplicativo Highlights Possessive Adjectives My I visited My grandparents Last year Your You didn't bring Your book to school His All brought An email To his parents Last night Her Lee enjoyed Her vacation It's The dog Ate its food Our We enjoyed our visit to the theme park Your You traveled with your friends There They play with their toys all day long Perfeito turma Muito fácil Certo? Treinando Aqui ele reforça o vocabulário De novo Verbals and Vocabulary Então Ele junta Você vai ouvir novamente Vai ver se já sabe todos Os significados Desses verbos Desses vocabulários E vamos para o serviço Para o exercício De listening and comprehension Answer the questions Então Ele vai fazer todos Answer the questions Questions Pergunta Então Todos terão Ponto de interrogação Ao final Porque nós estamos falando De perguntas E se tem ponto de interrogação No final E eu estou falando De pergunta O meu verbo auxiliar Sempre vem antes Do sujeito O meu verbo auxiliar Sempre vem antes Do sujeito Verbo auxiliar Antes do sujeito Verbo auxiliar Antes do sujeito Verbo auxiliar Antes do sujeito Lembre-se disso Ponto de interrogação Pergunta É ponto de interrogação Não é exclamação Que é aquele ponto Assim Interrogação É essa chavinha aqui Tá bom? Vamos ouvi-lo O que é aquele ponto de interrogação Perfeito Perfeito turma Então Essa foi a nossa unidade Uma unidade relativamente fácil Poucas coisas Que talvez você Não tenha um domínio Mas Agora cada vez As coisas vão ficando Mais fácil Porque você já tem Uma bagagem No seu inglês Terminamos a primeira apostila Na próxima aula Vamos ver O que nós vamos estudar Surprise Tá bom? E gostaria que vocês Revessem Toda essa apostila Com todas as dúvidas Que talvez vocês tenham ainda Completá-la 100% completa Porque a teacher Vai olhar Vai solicitar essa correção Tá bom? Desejo aí Uma boa semana Para vocês Bons estudos E até a próxima aula Thank you very much Bye, bye